Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Francisca, meu amor, quem? Os Estados Unidos, eu digo na carreira que ele deu, foi barrar nos Estados Unidos, na carreira que deu, foi nada, já tirou muito feijão aí? Olha o carro, está vazando, é água, água do ar-condicionado, aproveitar, aproveitar? Mas está gordinha, beija-te-Deus. Eu vou comer o ano todinho, sem comprar. E é? Se você não vender, né? Eu não vendo não. Você está uma vendedora fina, né? Eu não vendo não, eu vendi, aqui eu vendi dois sacos de feijão verde, para comprar umas coisas que estava precisando, mas sim. Foi feijão verde, mas o feijão seco eu guardo todo e boto nas garrafas de refrigerante, peito tapado, eu como o ano todinho. É verdade, com certeza. Esse terreno não é meu, é de um amigo meu. O dono desse terreno está em São Paulo, é caminhoneiro. Aí pegou esse terreno aqui, usou para plantar? Ele comprou o terreno, aí morava aqui na rua. Aí sobre ele passar na cidade sem emprego, ele foi para São Paulo lá, arrumou uma firma para trabalhar, veio buscar a família para lá. E entregou o terreno para tomar de conta. Aí estava um mato assim. Aí para não deixar o mato tomar de conta, eu estou aprontando nele para comer. E eu pedindo a Deus que a energia viesse logo. Está mais perto, né? Tem os postos, mas não tem energia. É verdade. E aqui não tem como, porque tem muita gente esperta aqui, para fazer os gostos do pessoal, aí deixa os cachorros soltos. Aí na hora que eu descuido um pouquinho, os cachorros somos, vem chegar no outro dia. Já fica de junta, cancela. Eita. É o jeito dele, na moral dele. O outro está ali deitadinho. Ela está mansinha, 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 mansinha. Não é não, rapaz? E vamos lá, vamos abrir esses presentes que mandaram para a dona Francisca. Vamos ver o que é. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Chega, lindão. Chega, papai. Chega. Olha, está com uma feridinha debaixo do currador. Vamos abrir? Deixa eu ver quem foi que deu aqui. Deixa eu olhar quem foi que deu. Deixa eu olhar quem foi que mandou. Para, para. Tereza, Geraldina, Célia, que mandou esse. Pronto. Abre aí. Deixa eu ver esse aqui que você mandou. Maria Luisa de Oliveira. Esse. Meu nome? Maria Luisa de Oliveira, que mandou. Maria Luisa de Oliveira. É. Eu não sei quem é. Quem é? Ela é Luisa ali, a cunhada de Tião. Não. É de fora. Será que não? É. Ela é de fora também. Ela mora aí, mas é de fora também. Ela mora longe. Ela mora longe. Em outra cidade. Então, é fácil que eu conheço um bocado da Zola de Oliveira também? Aí, olha. Uma cortina, olha. Eu vou abrir. Mas está gordinha, meu Deus do céu. Está bem lacrado. Minha filha está comendo amarrada, tá? Cadê Luisa, homem? Foi embora já. Aê, bonita. É, a fraca. Eita. É. É isso mesmo, é isso mesmo. É bonita. Agora não pode deixar a fumaça entrar pra dentro. Não, ela é branquinha, chega alvinha que nem seda. Aí, deixa a fumaça entrar, ela vai ficar preta no vinho que nem seda. Eu estou vendo que nem caiu a mão. É verdade. É bonita. Deus abençoe essa mulher que mandou. Jesus, dê uma boa felicidade a ela. Uma boa sorte pra ela. E aumentar o quanto cada dia dela. Então, a cortina dessa é cara. Não é barato, não. É muito bonita. Tá bem lacrada. Bebi segura, velho. Tá bem segura. O que será? O que será? Que Dona Francisca vai ganhar. Tudo de crochê. É? É. Bonita? Eita, mas essa pessoa trabalhou e não foi pouco, não. O jogo de cozinha. Muito bonito, o pano de crochê. Agora, o trabalho que dá não é pouco, não. Deixa eu ver o nome dela aqui. Vai, Jardim. Aqui, ó. Se eu não me engano, é rabinha artesanato, né? Um jogo de cozinha. Três peças. Eita, mano. Aí, o zipzinho aqui, ó. Aqui, ó. Essa pessoa trabalhou muito, 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 muito mesmo. Muito obrigado a todos vocês aí, por ter mandado essas presentes aí para a Dona Francisca. Mas tá gordinha, meu Deus. Muito bonito. Bem feito, né? Essa pessoa, você trabalhar. Deus abençoe que essa mulher tem saúde para trabalhar nesse tanto. Porque eu sei fazer, mas não tenho mais cabeça para ter paciência, Mano. Tem não? Tem não. Toda vez que eu faço, eu não abasto no quarto, no hospício. Não levo o que não quer. A paciência vai embora. Bonito, viu? Muito bem feito. É forrado. É assim. Mas também a parede, quem sabe, depois da declaração passa, aí o cabra vai furar a parede, aí no fim, acerta em cima do cano. Aí a casa fica bonita. É verdade. Olha. Fechou, papai. Muito bonito e muito bem feito. Eita, que coisa ruim, eu acabo doente. Um negócio muito bem feito mesmo. Dois pontos. Essa gastou o dinheiro. Gastou e trabalhou demais. Porque a linha é caro e o trabalho é mais. É verdade. Isso aí vem igual, né? É bom voltar, né? Isso aqui é boa mesmo. Isso aí é bom voltar, né? Vem igual. É bom voltar, entregar de volta. Isso aqui é boa mesmo, tem essa cadeira. Muito bonito. Ó. Vamos agradecer essas pessoas que mandaram esses conteúdos aqui. Quando for segunda-feira, vem pra cá, viu? Olha. Segunda-feira, vem começar o galinheiro aí, viu? Segunda-feira, eu venho. Com fé em Deus. Com fé em Deus. E é só isso. Ó. Fernando da Silva Arruda, 20 reais. Cartelândia. Jacaraípe. Vitória do Espírito Santo. 10 reais. Fernando mandou, 20 reais. Geraldo Saraiva, 100 reais. Bete, 10 reais. Maurício Gomes da Silva. E Andréia, 50 reais. E Tereza, de Jacaraí, São Paulo. Mandou um abraço pra senhora. Um abraço e um beijo. Deus abençoe ela. Onde ela estiver, Deus abraça ela também. E todos aqueles que te ajudaram, né? Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo comigo. Porque meu irmão não tem, não. Agardeço tudo que vocês mandaram pra mim, eu agradeço. Porque eu também não tenho. Até aqui, como cheio, tem quatro tamburetas aqui. Já foi um, o vizinho me deu dois e o outro me deu dois. Mas não tem sala de cadeira, não tem televisão, não tem sofá, não tem nada aqui. Mas eu agradeço que eu estou comendo na sombra. É isso aí. Que Jesus abençoe. É isso aí. Então, deu um valor aqui, ó, de 240 reais. Ainda tem um valorzinho em caixa da semana passada. E eu vou juntar tudo e vou fazer o chiqueiro de galinha. Teve uma seguidora que disse que ia ajudar. Aí, se ela ver esse vídeo aí, entrar em contato com a gente. Porque tem os pedreiros pra gente pagar. Tem mão de obra, tem o material pra comprar. Tem bloco pra comprar, tem cimento pra comprar. Tem as telas, né? Então, gasta um dinheirinho. E muito obrigado a vocês todos que estão nos ajudando. Ajudando a dona Francisca. Ajudando outros e outros aí que a gente coloca em vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. É show, papai! E Deus abençoe o pessoal aí, tudinho. Por Deus abraça.